Fala rapaziada, muito bom dia, Shazam aqui falando para dar mais uma aulinha para vocês sobre um tema que é importante para um caramba, dependendo de qual concurso vai fazer, como aqui minha ênfase é para um concurso militar, estou gravando esse vídeo para uma turma minha de SpaceX, eu queria dar um destaque um pouco menor a alguns pontos e destacar outros pensando no concurso deles, se a BMX e a SpaceX não vai cair, por exemplo, algumas coisas como as torturas, ou a parte mais de cultura popular, ou o que foi criado de maneira negativa à ditadura, então eu basicamente vou falar do finzinho da ditadura, esse é o meu recorte, o finzinho da ditadura, eu falo um pouquinho de gás ou um pouquinho de Figueiredo, mas a minha ênfase em uma aula de hoje é falar um pouco de Nova República, que para esses concursos eu acho que eu contribuo mais falando um pouquinho mais de Nova República, beleza? Vamos só recordar aí, vou baixar minha tela aqui, por meio do quadro, uma revisão do que nós já falamos até aqui, né? Eu fui lá, lá atrás, falei um pouquinho com vocês sobre Jânio Quadros, João Goulart, e agora eu continuo a partir daí, né? Jânio faz um governo meio merda, Jânio não foca em mudar economia, que era um pilar importante para o momento, ele foca em medidas por menores, ele não se alinha, né? Nem à esquerda, nem à direita, nem ao primeiro mundo, nem ao segundo mundo, ele é de terceiro mundismo, em apenas seis meses e alguns dias, nem sete meses completos, ele renuncia, tentando dar um golpe, né? Para ver que houvesse ali maior apoio, maior popularidade dele, porque não quereriam, teoricamente, o seu vice, que é o João Goulart, que na ocasião estava na China e era muito taxativo, como se fosse um comunista. Resumindo, realmente não querem que ele seja ali o presidente, isso gera um imbróglio muito grande, né? Quase que bem uma guerra civil, militares não aceitam ele como presidente, isso é uma coisa, presidente não, e por sua vez, eu tenho aí, para resolução, a instituição do parlamentarismo. Eu tenho um parlamento que manda de verdade no Brasil, enquanto o poder do presidente é um pouco delimitado. Três anos se passam, nada se resolve, e aí Jango pede ali para que haja um plebiscito, vendo se o povo apoia realmente o parlamentarismo, ou se quer o retorno do presidencialismo, e aí a esmagadora maioria vota pelo retorno, ele começa suas campanhas voltando em fazer algumas reformas que eram necessárias para o Brasil, né? E aí, reforma de base, voltada para a reforma fiscal, reforma educacional, mas o principal, que também é de verdade, é a reforma agrária, né? Que aí eu taxa, um de vez como comunista, para lançar a campanha, cria o Comício da Cidade do Brasil. Por sua vez, a resposta ao Comício é a Marcha da Família Comunidade pela Liberdade, que tem um número três vezes maior, e aí tendo tanta gente apoiando os militares e ser bem empoderados, né? E legitimados pela marcha, e aí dão um golpe de Estado em 64, iniciando a ditadura, tá? Eu não vou trabalhar como eu trabalhei em sala de aula, tão minuciosamente, eu expliquei como é que foi a junta militar, Ranieri e Madzili, como se faz uma eleição, como que é o governo de Castelo Branco, né? Que é de uma linha um pouco mais de branda, da ala mais intelectualizada da ditadura. É um cara que vai criar a FGTS, vai criar uma série de medidas que ganham a ele apoio, principalmente, ele começa a quitar a nossa dívida externa deixada pelo JK, e aí, ganhando um pouquinho de suporte da FMI, ele é quem vai preparar o terreno para que haja um futuro milagre econômico. Costa e Silva, já é de uma ala um pouco mais agressiva, ele vai criar o AI-2, ele vai criar o AI-5, né? O AI-5 ali é o que taxa de vez como uma ditadura. Fala em sala de aula da morte do estudante Edson, do 7 de setembro, sendo boicotado pela população, né? Resumindo, eu não vou falar igual, eu encerrei a última aula depois de retratar com muito mais foco, porque esse sim é o que mais cai em prova, né? O governo Médici, a época do milagre econômico, em que vem muito dinheiro de fora para poder financiar o investimento em obras faraônicas, o que vai gerar emprego, inclusive, mas obras como a Ponte Niterói, a Transamazônica, as usinas nucleares, ou seja, a obra vira um grande canteiro no Brasil, né? Em meio a isso, mas também numa época de muito mais agressividade, de muito mais linhadura contra a oposição, o que não faltam são movimentos contra a ditadura e todos eles são reprimidos com muita agressividade. Aliás, é uma época de agressividade de ambos os lados, né? Está se respondendo à agressividade porque está lutando contra uma ditadura militar, que são pessoas armadas. Então, sim, os movimentos também eram agressivos, já que trazem muito isso em pauta. Mas, além de tudo, é uma época de Brasil campeão, ou melhor, tricampeão de futebol pela Copa do Mundo 70. Isso de vez vai taxar a euforia brasileira em prol dessa ditadura, que é tricampeã em épocas de milagre econômico, né? Então, isso tudo é o resultante para que o governo Médici seja o que mais cai em prova. É uma época de caos de informações, né? Eu tenho informações borbulhando a todos os lados, desde uma euforia muito grande até aqueles que se colocam contra a ditadura em uma época de muito emprego, de muito crescimento econômico, em uma época de milagre econômico, beleza? Bom, e aí eu encerrei falando do Geisel com vocês. Eu falei que o Geisel, ele sofre uma dura crise, né? Que é a crise do petróleo, não consegue se manter mais o milagre de antes. O Brasil, já quando vira 7,4, já tem um déficit muito grande. O Brasil é acostumado a crescer aí, olha, vamos lá. Em 7,3, cresceu 14%. Em 7,4, cresceu 8%. E aí chega 7,5, cresce 5%. Você vê que gradativamente está caindo, né? Ladeira abaixo o Brasil. O Geisel é de uma aula mais castelista, né? A previsão de 7,5 é de 35%, isso leva as pessoas a ficarem meio chocadas. Por menos de um ano, continua fazendo empréstimo, né? Para continuar as boas notícias. Ele não para de fazer os empréstimos exteriores. Só que a dívida externa só aumenta, né? Em 70, ela era de 6 milhões de dólares. Em 75, ela já pula para 25 milhões de dólares. E em 78, ainda o Geisel pedindo mais empréstimos em época de crise, cresce para 52 milhões de dólares, né? Ou seja, as eleições vão demonstrar que agora não há mais apoio de ditadura. Lembrando que é uma época de bipartidarismo. Eu tenho de um lado a Arena e do outro o MDB. A Arena sempre conseguia mais parlamentares, mais governadores, mais prefeitos. Mas na última eleição, ela não consegue pela primeira vez o MDB mais vitorioso. O que isso mostra, né? Por mais que a eleição não seja direta para o presidente, o povo está votando nos outros cargos, mostrando oposição à ditadura. E aí, percebendo esse movimento do povo, né? E que enquanto Milagre apoiavam amplamente e agora após Milagre não apoiam mais tanto, ele primeiro cria a Lei Falcão, né? Que vai mudar o modelo de conseguir se candidatar, né? A candidatura, a propaganda de candidatura vai mudar totalmente. Você corta pouquíssimas frases ou quase nada cada um dos candidatos. Aparece seu nome, dá um sorrisinho, né? Meio seu Clayson e tchau. É isso só, né? E aí, perante isso, sabendo que não há mais apoio, não tem o que fazer, para piorar, ainda há um caso de muita repercussão, mas que não deve sair no concurso da SpaceX, pelo menos, né? A morte do Vladimir Herzog. Ele era o chefe de toda a agricultura. Ele era judeu. E ele é convidado, né? Ao DOI-COD para poder dialogar e mostrar que ele não é contra a ditadura. E lá ele é torturado, sem dúvida nenhuma. E ele é morto enforcado numa gravata, quase que ajoelhado no chão. O que é muito louco. Então, assim, tentam ainda forjar, né? A seu assassinato, a sua morte, como se fosse um suicídio perante os atos de tortura. Mas as imagens que são veiculadas são muito chocantes. E vocês podem ver rapidamente na internet. Botem em Vladimir Herzog, né? H-E-R-Z-O-A-G. O cara é ajoelhado no chão, enforcado. Ninguém se enforca ajoelhado a uma distância do teto para o chão. Para que assim o cara se enforque. E mais bizarro, né? O suicídio é algo muito forte para os judeus. E aí os rabinos, geralmente, eles fazem a autópsia do corpo. E eles enterram os que se suicidam em outro cemitério que não. O cemitério de judeus. E ele vai ser enterrado justamente em cemitério de judeus. O que isso mostra, na verdade? Que não foi suicídio de maneira alguma. Ele não pode virar público em época de ditadura. Para falar, ó, não foi suicídio. Mas o fato de enterrá-lo em um cemitério de judeus. Deixa muito claro e evidente que realmente o cara foi torturado e assassinado. Não houve um suicídio. Aumenta a história cada vez mais das pessoas contra a ditadura. É um caminho sem volta, né? A rejeição popular está muito grande a ela. E o Geisel fala que vai haver, em suas palavras, uma distensão lenta, gradual e segura. Só que distensão é uma palavra um tanto quanto dificultosa para o nosso vocábulo. E por essa razão a gente usa mais comum aí nosso vocabulário abertura, né? E aí ficou mais popularizado abertura, lenta, gradual e segura, né? Mais que isso, né? Ele fez uma anistia geral e irrestrita. E isso também causa muito atrito, né? Porque anistiar é perdoar politicamente. Se eu anistiei geral e irrestrito, eu não sou anistio àqueles que foram exilados e que foram torturados a voltarem a ter cidadania e a viver no Brasil, mas também aqueles que cometeram atos como torturas, né? Os próprios torturadores também serão anistiados, porque ela é geral e irrestrita. Ou seja, se no Brasil não houve um julgamento dos militares que participaram da ditadura, principalmente dos torturadores, a principal razão é essa. Foi criada como lei uma anistia geral e irrestrita, levando a que não fossem perseguidos ou condenados ou até mesmo publicamente colocados os nomes das pessoas que foram torturadoras na ditadura, tá? Essa lei da anistia, de vez, né? É o que mais é de apelo aos opositores reclamarem. Muitos voltam do exterior, mas acho que é um absurdo, né? Mães que perderam seus filhos ou que tiveram seus filhos torturados não terem a condenação daqueles que foram torturadores. Mas, resumindo, era a lei da anistia, tanto para militares quanto para oposição, porque ela é geral e irrestrita. Vai haver uma abertura lenta, gradual e segura. Ele aumenta em um ano o tempo da próxima presidência, né? Para seis anos, para que haja tempo suficiente de moldar maneiras de conseguir queimar todos os arquivos que demonstram as cumplicidades pesadas com o que ocorreu na ditadura. Ressurge o pluripartidarismo, vários partidos surgem, né? Mas muitos militares se colocam contra essa abertura, eles querem a permanência da ditadura. E aí vai ter um episódio muito louco, né? Que é o episódio do Rio Centro, das bombas do Rio Centro. Dois militares vão em um carro em direção ao Rio Centro, onde tinha uma manifestação e eles queriam forjar que era um golpe de comunistas. E aí eles queriam explodir uma bomba para criar o caos e falar que o Brasil ainda está em insegurança, não em segurança, então que se perpetua a ditadura. Só que dentro do carro ainda eles ativam a bomba e a bomba explode no colo de um deles. E aí ficou feio demais. Ficou muito claro que esses militares queriam criar um atentado justamente para evocar a ideia de que não há segurança, há insegurança. Mas pós-episódio aí, a opinião pública de uma vez por todas ficou anti-ditadura. Não teve como, né? A coisa cresce, querendo mais um movimento. E aí o governo Figueiredo ele vai passar pela maior campanha contra a ditadura, que é o movimento direta já. Não contra a ditadura, mas se a abertura era lenta, gradual e segura, primeiro ponto, eles aumentam o cargo do Figueiredo para seis anos, para ser lento, gradual e seguro. Segundo, eles colocam mais um militar no poder pós-Gasel, que é o Figueiredo. E por último, a primeira eleição pós-militar, pós-Figueiredo, seria uma eleição indireta. O povo elege apenas o Congresso que vai votar justamente no presidente. Então, assim, cara, o povo está há mó tempão sem votar, está de saco cheio, está lutando por democracia. Eles vão lotar as galerias do plenário com pessoas levantando bandeiras, pedindo, por favor, direta já, direta já em 84, o parlamentar, o Dante de Oliveira, ele até tenta lançar a emenda Dante de Oliveira, que assim seja instituída uma emenda legislativa, e assim eu tenha já a eleição direta. Mas aí no dia da eleição direta já do Dante de Oliveira, para que o público mostrasse se apoia ou não o povo, acaba que ela é rejeitada porque eu tenho 22 faltosos. Imagina que tem muitas pessoas com medo de votar diante de uma ditadura inexistente, torturas, coerção, eles querem uma abertura lenta, grave e segura. Isso vai contra os planos da ditadura. Então, 22 faltam, mas estou com dor na barriga, ai que dor de cabeça do caramba, eles não vão estar presentes, e aí não passa, não tem quórum suficiente para votar pró a emenda direta já, e aí diante disso vão ter realmente uma eleição indireta. Beleza? Bom, agora sobre essa eleição indireta, ela eu vou especificar um pouco mais, que eu acho que ela pode cair em prova, o que vai inaugurar, o que nós chamamos de nova república. A eleição de 85 é uma época de euforia, um grande símbolo da redemocratização, inclusive esse ano teve um festival, o Rock in Rio de 85, o primeiro Rock in Rio da história, trazendo uma grande quantidade de artistas internacionais, para mostrar que o que não falta é uma preocupação internacional com o que ocorre aqui dentro. Eu tenho alguns dos maiores nomes do Brasil e internacionais participantes do Rock in Rio, é esse grande símbolo, mas eu tenho ali dois partidos mais fortes para concorrerem pela eleição, por mais que seja uma época de um grande pluripartidarismo. Só vai realmente se efetivar esse pluripartidarismo na eleição direta, a dia 89, para eleger o presidente de 90, que vai ser o Collor, inclusive, e vão votar muito mal. Mas, até então, eu tenho dois partidos de força dos pluripartidaristas, o MDB vai virar PMDB, na verdade, e por sua vez o PDS, ele vai ser como se fosse uma herança do antigo Arena, lembrando que em época de ditadura ele tinha dois partidos, o MDB e o Arena, para criar uma falsa ideia de uma democracia. Então, o MDB agora se converte em PMDB, hoje em dia, inclusive, voltou a ser MDB, a Tebet concorre pela presidência pelo MDB, de volta ao nome do passado, para lembrar uma época de oposição, até porque o PMDB vai passar por poucas e boas, escândalos de corrupção, é um partido que vai se enfraquecer com o tempo, então, voltar ao nome MDB é uma ideia de lembrar a tempos de ditadura e que a única oposição era justamente o MDB. Vamos lá, o MDB vai ter um tal de Tancredo Neves, que inclusive é avô do Aécio Neves, vocês conhecem talvez o nome Aécio Neves, ele vai concorrer para o MDB, inclusive, um político com uma carreira incrível, já falo sobre isso, e ele vai concorrer contra o PDS, que é a maior herança da Arena, só que rola uma dificuldade, porque a Arena vai se dividir em dois partidos no final das contas, quem vai concorrer, que é o Paulo Maluf, que é um ex-empresário e ex-prefeito de São Paulo, ele não era unânime. Dentro da ditadura, haviam quem não concordava com o Paulo Maluf, e aí, por essa razão, há uma divisão entre PDS e PFL. Isso enfraquece muito a campanha do Maluf, isso enfraquece muito aquele que sempre foi para a ditadura a manter essa abertura lenta, gradual e segura. Isso dá destaque justamente ao Tancredo por enfraquecer essa divisão entre dois partidos, e aí, a euforia, no próprio Rio, no próprio Rock in Rio, cantavam, cantigos em apoio, ao Tancredo Neves, que vai ser eleito presidente do Brasil. Mas vamos lá, quem é Tancredo Neves? Já falei que ele era neto, falei visteira, avô do S. Neves, mas ele é um cara moderado, é um cara desconfiado, um cara de poucas palavras, é aquele famoso mineirinho tradicional que come quieto, ele até falava duas frases importantes que falam sobre isso, sobre o seu jeito mineirês de trabalhar, ele fala que não há nenhum mineiro radical, que todo mineiro é conciliador por natureza, segundo ele, é um povo de poucas palavras, que mais escuta, e que é muito mais voltado ao conciliar, ele fala que a vocação mineira, para ideias místicas, de filosofar, de reflexão, de pensar, porque os mineiros estão muito mais próximos ao céu, segundo ele, que outros, é uma região de muita incidência, de muitas montanhas, a região de Minas Gerais, ele fala que pelos meios estarem muito mais próximos ao céu, são muito mais reflexivos, pensadores, dialogam, como ele era próprio, como vocês vão ver agora, durante sua carreira, ele primeiro vai ser vereador de São João de Del Rey, a região de Minas Gerais, ele vai ser durante o último governo, o do suicídio de Vargas, ele era o ministro da justiça, depois, no governo de Jango, não sei se lembram, ele vai ser o único primeiro-ministro do Brasil, numa época de parlamentarismo na república, eles acabam com a república presidencialista, criam uma república parlamentarista, ele vai ser primeiro-ministro por algum tempo, e aí eu falei que justamente por isso que o Jango faz aquele plebiscito, para voltar com o presidencialismo, quando rola o golpe de 64, ele se opõe veementemente ao golpe, sempre se colocou contra, só que isso não é muito o perfil dele, eu falei, ele é muito mais de ficar calado, de pouco se exaltar, e agora calado, pouco pelego, durante a ditadura, ele mantém todos os seus mandatos, nunca é cassado, então com poucas palavras ele vai mantendo como pode, isso gera inclusive a crítica de alguns MDBistas, nem todos foram pró dele, alguns falam que ele era excessivamente passivo, Ulisses Guimarães, que é um grande nome, mais à frente eu falo dele, vai concorrer à presidência, é o cara que vai costurar a Constituição de 88, ele acusa que o Tancredo ele joga em duas posições, sempre ali muito aqui em cima do muro, ele apoia e não apoia, por exemplo, o Direta Já, só quando vê que é um grande apoio do povo, é que ele vai realmente levantar a bandeira do Direta Já, e aí, incrivelmente, esse cara muito passivo em cima do muro, de poucas palavras, ele vai ser o grande herói da redemocratização, o cara que vai ser eleito primeiro presidente pós-ditadura, ele quem batiza o termo que nós vamos analisar de hoje, nova república, ele fala que havia um velho antes, e que deixem as mazelas da velha política no passado, que vem uma nova república, como ele chama, e eleito junto de um tal de Tarney, que é o seu vice, ele vai ter grande dificuldade, porque, infelizmente, o credo, o político, todos queriam ver como é que seria presidente, ele vai ter uma morte completamente inesperada, né? Quando eleito, ele fala que nem Jesus me impedirá de subir aquela rampa, e Jesus impediu o cinto, não subiu a rampa. Vamos lá, ele teve uma campanha muito exaustiva, né? Pra vencer, ele viajou de norte a sul, ele não parou, todos os dias tinha um palanque, todos os dias tinha um comício, e ele era um cara muito enérgico, né? Se degustou muito, e frequentemente colocava a mãozinha ali no abdômen, né? Ele sentia muitas dores durante seus comícios, mas se mantinha pela campanha política, né? Era um tumor benigno, mas essa demora no tratamento pela campanha, essa negligência dele com a saúde que era muito grande também, ele não suportava ir ao médico, ele adorava se gabar de eu não pego nenhum resfriado, eu sou um cara imorrível, indoençável, eu não pego nenhum resfriado, palavras dele próprio. E aí, hora antes da posse, essa dor dele aumenta pra caramba, ele fala que a posse ele toma nem que seja de uma maca, Já que não consegue andar nesse momento, e aí ele fala que caso seu vice assuma, né? Que é o Sarney, aí sim, ele se interna. Os hospitais vão tentar ao máximo ocultar o seu estado real, ele vai ficar lá em recuperação, segundo falam os médicos a todo instante, né? Quando vão as mídias, mas não fala mais que isso, as multidões vão se aglomerar ao redor dos hospitais, né? Ele próprio fala que ele não merecia esse sofrimento, que era algo realmente muito tenebroso, vai passar por dois hospitais, vai passar por sete cirurgias em apenas um mês, e depois de um mês ele falece. Então, seu vice, que teoricamente era interino, vai agora virar realmente o presidente do Brasil com a morte inesperada, total inesperada do Tancredo Neves, né? À frente do hospital, cantam o hino, uma grande comissão popular, choram, cantam o hino, mas já era. Tancredo Neves, infelizmente, não vai governar, porque ele morre justamente, né? Um mês após a posse do vice, e ele vai renunciar ao cargo para poder se hospitalizar, justamente na madrugada, é o que é mais bizarro ainda, ele tomaria a cerimônia de posse, né? No dia anterior, na madrugada do dia que vai rolar a cerimônia de posse, ele vai, né, deixar para o vice o cargo. Sarney, então, duas horas da manhã, do dia em que ele vai tomar posse, de maneira inesperada, ele descobre que vai ser presidente, ele não escolhe seus ministros, ele não tem um plano de governo, ele não se preparou para o tal, ou seja, Sarney tem um pepino gigante para resolver, em que ele não preparou-se nem um pouquinho para isso, que era esperado, né, ele virar presidente do Brasil, beleza? Aliás, era um cara de oposição, a ideia é criar justamente uma aliança com alguém de oposição, o tal, ele nem participa de boa parte dos planejamentos de governo, o cara é completamente escanteado, porque ele era um cara de arena, ou seja, ele era um cara pró-ditadura, ele fez uma campanha inteira, né, para se tornar futuro vice-presidente, sempre ao lado da ditadura, como deputado, como senador, como governador, então agora recai sobre ele, né, justamente essa imagem que ele tem que mudar, né, como que ele vai resolver uma pemba econômica, criar um plano de governo, escolher ministros, e principalmente mudar sua imagem de mais continuidade da ditadura, do que realmente, né, o fragmentar para gerar finalmente um civil que seja pró-civiz, né, bom, botar a biografia dele, ele é um cara que não tinha um nome que não trouxe fama, o nome dele não é Sarney, como o meu, por exemplo, o nome é Shazam, o nome dele era Ribamar, na verdade, tá, Sarney era o nome do pai dele, mas virou um apelido, onde ele morava, com muita constância, eu via que ele é o Zé do Sarney, já que o seu pai era José Sarney, né, e aí chamada a infância inteira de Zé do Sarney, já que ele era Zé Ribamar, acaba que ao final das contas o Sarney pegou, mesmo não sendo o seu nome, ele tinha paixão pelas letras, né, a paixão pela literatura, inclusive vai se tornar poeta a longo prazo, um poeta de muita fama, inclusive, para quem não sabe, o Sarney, ele é mais que um poeta, ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras, para quem não sabe, isso é um cargo importantíssimo, são poucas cadeiras na Academia Brasileira de Letras, e só nomes de muita relevância que fizeram pela literatura, ou pelo cenário, por exemplo, das artes, como foi o caso da Fernanda Montenegro, que ela é uma atriz, na verdade, e ganhou uma cadeira cativa na Academia Brasileira de Letras, e tornou-se uma imortal, tal qual o Sarney, ele vai ser um imortal, tá? Bom, já que eu estou falando tanto do Sarney, deixa eu trocar essa tela aqui para mim, deixa eu tirar a tela da ditadura, para colocar a tela do Sarney para vocês, para ficar um pouco mais didática a minha explicação, peraí, 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 captura de imagem, só um segundo, galera, olha o quadrinho do Sarney para a gente, tentar reduzir ele, que está grande para caramba, você não vai conseguir ler nada assim, peraí, 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 para reduzir a demora, acho que se eu diminuir muito mais vai ficar como vocês verem, né? Deixa eu aumentar um pouco mais, na verdade, pronto, tá bom, está aqui assim, governo Sarney, já botei ali suas duas missões, falei sobre ela, a imagem que ele tem que trocar, ele tem que mudar a economia, criar um plano de governo que ele não tinha, e fazer aí a dura redemocratização do Brasil, resumindo, ele vai ter que focar na economia de primeira, né? O Brasil passa por percalços econômicos, deixa eu enviar para trás para aparecer minha imagem, pronto, o Brasil passa por percalços econômicos há muitos anos já, né? Eu falei de Jatacá, que não resolveu a economia, eu falei de Jânio, que não resolve a economia, eu falei de João Goulart, que não consegue, ditadura aumenta a dívida, milagre econômico, uma inflação absurda, seu foco de governo, sem dúvida, vai ser a economia. Elas têm duas grandes missões, né? Tem que querer uma nova Constituição, que agora acabou a ditadura e vamos redemorizar o Brasil, tem que querer uma nova Constituição, e ao mesmo tempo, primeiro, ele tem que resolver a economia. Primeiro, né? O ministro que era, para ser o seu ministro da Fazenda, que era sobrinho, inclusive, do Tancredo, um tal de Dornelis, ele vai ser demitido, você nem não gosta dele, ele quer colocar alguém de maior relevância, maior apoiador dele durante seus governos, para ajudar a questão do governo econômico, porque, vamos lá, eu falo de uma inflação de 235% ao ano, isso é algo surreal, é uma época de escalada inflacionária como nunca antes, caiu na prova a inflação, lembra de Sarney, o cara que mais viu uma panela de pressão prédio a estourar, ele tem que tirar essa pressão, e uma dívida externa que já alcança agora, lembra que não era naquela época 52 milhões? Quando ela não é paga, e demora, ela agora alcança 105 bilhões de dólares, eu falei que ela ia crescer de maneira a uma bola de neve a engordar muito, e aí como que ele foca o seu governo? Ele vai criar um plano econômico chamado de plano cruzado, onde ele cria uma nova moeda que é o cruzado, ele extingue o cruzeiro, um cruzado igual a mil cruzeiros, para que tu veja quão alta estava a inflação, congela os preços para que não aumentem mais, assim por um tempo curto, ele cria artificialmente métodos para que não gere maior inflação, e para confirmar que cada um realmente não aumentou o preço e foram congelados de todos os mercados, ele vai criar uma campanha que vai dar muita popularidade para ele, que é a campanha fiscais do Sarney, ele faz bótons, fiscal do Sarney, distribui para vários cidadãos brasileiros, e aí surgem as senhorinhas do mercado, que com o bótom fiscal do Sarney, se sente um consumidor empoderado, e cria toda uma puta confusão, um caos, porém um caos muito democrático, vão reclamar lá, aumentou o preço, isso leva a prisões, isso leva a multas absurdas por parte dos mercados, caso venha aumentar, então os donos de mercado, os gerentes, supervisores, estão assim, travados, não passa nem Wi-Fi, vão ter senhorinhas com o bótom, de eu sou a fiscal do Sarney, com um jornalzinho, dizendo, opa, o preço mudou, reclamando passo a passo, o governo teoricamente tenta controlar esses gastos de inflação, mas não controla os gastos de governo, e aí que mora o grande problema, a inflação vai decolar depois com o tempo, você não consegue por muito tempo artificialmente congelar a inflação, você tem que congelar ela de maneira natural, criar mais produto, teoricamente, ou menos produto, gerar mais moeda circulante, ou menos moeda, então assim, o cara não contém gastos, está investindo pesado para que os preços não aumentam, uma hora a longo prazo isso estória, e aí o plano Cruzado 2 é o fim do congelamento, também não vai dar certo, vai ter plano Bresser, plano Verão, Verão 2, ou seja, o cara vai deixar o governo a longo prazo com uma inflação assustadora, em tempo de Sarney, aumentou-se em 1.800% a inflação, na época eleitoral, a inflação já aumentou em 1.800%, então Sarney não vai conseguir por nada melhorar a economia brasileira, por mais que teoricamente esse seja o seu maior intento, beleza? Mas Sarney não vive só de questões econômicas, por mais que isso caia muito em prova, tem algo de muito impacto também no seu governo, que é justamente a Constituição de 88, a nossa atual, a última Constituição brasileira, que inclusive eu considero uma belíssima Constituição, é a Constituição que pela primeira vez vai voltar-se a questões cidadãs, e aí por essa razão eu chamo ela geralmente de a Constituição cidadã, inclusive, né? Vamos lá, deixa eu trocar aqui a tela para vocês, vou colocar agora mais na Constituição aqui para a gente. Vamos lá, e para ela, cara, eu tenho vários nomes importantes que costuram essa Constituição, mas os maiores nomes são Ulisses Guimarães, que na época era o presidente do Congresso, que vai criar a Constituição, ele vai fazer muita barganha política com isso, inclusive vai concorrer à presidência na próxima presidência, Lula, que também participa da Constituição, nessa época ele era um parlamentar, José Serra, que inclusive vai rivalizar com ele em eleições futuras, após Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, que inclusive vai ser ministro da Fazenda e Itamar Franco, vai criar o Plano Real e vai ser futuro presidente do Brasil, Mário Covas, que também vai concorrer à presidência, todos eles concorrem, como podem perceber, e o Emael, até hoje famoso, famoso da sua marchinha de campanha. Bom, mais que esses nomes vão ser chamados para serem consultados, escutarem, entenderem suas mazelas, indígenas, operários, chefes e lideranças do movimento negro, movimento feminista, ruralistas, é uma época de muita democracia se for para pensar, muita representatividade em pauta, e é por essa razão que eu repito, é a primeira Constituição que escuta a população e por isso a gente chama-la de Constituição cidadã. Ela é belíssima no papel e isso é o indiscutível. Se a gente tem um Brasil que não anda muito bem nas pernas, a razão é que quem governa o Brasil não é a Constituição. A nossa lei, ela é muito bela. O voto do analfabeto passa a ser instituído pela primeira vez na história, agora o analfabeto vota também, já que ele é um cidadão. O racismo passa a ser crime, é dever do Estado promover alimento a todos, saúde a todos, educação a todos, abrigo a todos, lazer a todos, ou seja, repito, ela é muito bonita no papel. O problema é realmente como que se interpreta ela. Seguro de desemprego é agora algo instituído que não tinha antes. O décimo terceiro para o aposentado também é algo, que também vão escutar os mais velhos. Reduz-se a jornada de trabalho de 48 para 44 horas, também é muito benéfica. e agora, depois de um tempão de ditadura, a greve, a liberdade de associação sindical, torna-se a ser uma grande palavra envolvendo aqueles que lutam no Brasil um pouco mais democrático, um pouco mais sociável. O direito à greve, a liberdade de expressão, a liberdade de associação sindical é muito importante para isso. Isso era privado quando eu olho em tempos de ditadura e agora, quando a democracia volta a existir. Mas, depois de um governo Sarney bastante merda, um governo Sarney que não melhora a inflação, um governo Sarney que não institui aquelas amarras com a ditadura, já que ele é tido como se fosse uma continuidade, a Constituição que não é feita por ele porque não é presidente quem faz Constituição, mas o poder legislativo. Essa sim mostra que estamos tirando as amarras da Constituição e lembrando, a próxima eleição ela finalmente vai ser uma eleição direta. É o povo votando, o Sarney não vai concorrer à presidência porque nessa época não há segundo mandato. Isso é algo que só vai acontecer a partir do Fernando Henrique Cardoso. Ele não concorrendo, surgem vários nomes importantes. O Lula agora vai ser um dos grandes destaques dessa eleição. Ao lado de Brizola, Lula pelo PT, Brizola pelo PDT são os dois partidos de esquerda que vão tentar barganhar alguma campanha política forte e concorrer à presidência. O Maluf, de novo, agora vai concorrer pelo PDS, de novo. mais uma vez, vai mais uma vez perder de maneira assustadora. O Mário Covas também surge agora já que ele foi um dos grandes costuradores da Constituição. Ele ganha barganha política, mas o grande nome da Constituição, porque ele era presidente do Congresso, então o que mais se destaca, o que mais fala o tempo todo é o Ulisses Guimarães que ele vai concorrer pelo PMDB. O Ulisses Guimarães, ele é presidente do Congresso da Constituição, ele é chamado de um senhor direta já, então o que não falta é barganha política que ele vai concorrer, só que todos esses nomes fortes vão perder para um outsider, um forasteiro, um cara que não tinha ali grande jabá político, mas o cara concorre com uma grande publicidade, tendo apoio de empresários, ele vence um tal de Fernando Collor de Mello. O Collor, ele era candidato para um partido pequenininho, que era o PRN, um partido sem nenhuma expressão política, o que é incrível, mas ele vai ser a longo prazo intitulado como o Furacão Collor, olha o nível da parada, o cara realmente vai se destacar para caramba. Ele tinha a campanha com amplo apoio de grandes artistas famosos, a Cláudia Raia, por exemplo, vai fazer campanha política para ele com a seguinte frase, vote no Collor, vote no Collor, porque ele é um homem bem nascido, o que é bem nascido? Nasceu em um berço de ouro, é um cara que já é rico e segundo as palavras da Cláudia Raia, ele não precisa do dinheiro do povo. O que é mais bizarro dessa campanha política é que depois ele vai cair justamente por impeachment, por escândalos de corrupção, mas a Cláudia Raia dizia, ele é um homem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Bom, e aí o próprio Collor dizia, em sua própria campanha, que ele ia caçar os marajás, ia caçar a corrupção, marajás é o que ele chama aqueles que tem carros públicos, mas que frequentemente faltam, ganham um dinheirinho, mas não participam na vida pública. Aliás, o Collor é totalmente anti-vida pública, o Collor, ele é o cara das privatizações, ele fala que empresas privadas dão certo, empresas estatais não. Em sua frase de campanha, dizia ele, ele quer deixar a direita indignada e a esquerda perplexa, ele quer não se misturar ou vestir nenhuma das duas luvas, não quer nem ser considerado um cara de esquerda nem um cara de direita, ele quer deixar a direita indignada e a esquerda perplexa, isso é o ramo de verdade, ele vai fazer um governo que tantos, os ambos os lados vão ficar um tanto quanto chocados com o que ele fará, mas vai ser o primeiro presidente eleito pelo voto do povo. Collor não era o favorito empresariado, o favorito era Ulisses Guimarães, era o Mário Covas, porém esses dois não vão decolar nas pesquisas e aí pensam, precisamos de alguém que fale a nossa frase, havia um grande medo que a esquerda crescesse, então precisamos de ter alguém para falar esse é o nosso candidato, já que o Ulisses Guimarães e o Mário Covas não conseguem decolar, vamos focar nele porque do outro lado quem está crescendo para um caramba é a esquerda, e havia um grande medo que Lula ou Brizola descesse, e aí com esse crescimento o Collor vai surfar a onda com excelente equipe de propaganda, a propaganda dele é maravilhosa, é muito bem feita para destacar que ele é novo, que ele é bonito, e ele é realmente um cara bonitão, elegante, diferente, ele constrói muito esse discurso em toda a sua campanha com base em seu novo, ele atestava que o discurso de opositor sempre falava de experiências, quando eu olho para a esquerda, por exemplo, para o Lula e para o Brizola, ele fala que já fizeram o que eles querem fazer antes, em outro país, e que não se faça no Brasil, porque onde se fez isso foi no leste europeu, lembrando, leste europeu em tempos de guerra fria, países comunistas, países que estão pobres para um caramba, porque agora é a época final da guerra fria, é a época final em que está se desfacelando, se fragmentando, enfraquecendo a URSS, então, numa época de crise econômica, você apontar o dedo para o leste europeu como algo de esquerda, é você fazer, por exemplo, hoje em dia, o destaque a Cuba, de que o Brasil vai virar uma nova Cuba se entrar alguém de esquerda, e quando o Lula vai entrar na presidência, o Brizola não, mas a longo prazo vai entrar na presidência, nós não temos um leste europeu nenhuma Cuba, nem nada parecido com isso, inclusive, aliás, o Lula vai afrouxar muito seu discurso para depois ser eleito presidente, mas disso a gente fala mais à frente, mas a ideia é, o Collor vai tocar na ferida da esquerda, vai falar que esses modelos esquerdistas foram implantados no leste europeu, que eram comunistas, e não deu certo por lá, ele fala que vai diminuir o tamanho do Estado, ele fala que vai cada vez mais trazer polêmicas envolvidas na esquerda, ele traz uma fortíssima, inclusive, ele traz uma ex-namorada do Lula, ali as prévias, quase já rolando as eleições, ele traz uma ex-namorada do Lula, que ela vai testemunhar que quando estava grávida, ele ofereceu dinheiro para o meu aborto, ou seja, que o Lula ofereceu dinheiro para o aborto, e aí pegando a família tradicional cristã, trazendo o conservadorismo contra o Lula, já era o Collor vai vencer, principalmente quando há uma carta de empresários, que falam que não vão mais investir no Brasil, que vai gerar desemprego para caramba, se venceu o Lula ou o Brizola, 800 mil empresários vão assinar uma carta dizendo que vão deixar o país se o PT vencer, e aí já era, com tudo isso contra a esquerda, é fato, o Collor vai vencer. Bom, o que é o Collor de Mello, esse cara que é o forasteiro que vai ser eleito presidente? Ele nasce no Rio, na verdade, ele vai ser o terceiro presidente carioca, não presidente, mas terceiro líder carioca, nós tivemos lá atrás o Dom Pedro II, o Figueiredo, que é a última ditadura, ele é carioca, e agora o Collor, né? Ele é neto de Lindolfo Collor, que já era um político famoso gaúcho, né? Que participou da Revolução de 30, e aí por isso miga para o Rio de Janeiro. Depois, esse próprio Lindolfo vai se opor ao Vargas, né? O pai dele também era político, que é o Arnon de Mello, o pai dele era senador e governador na Lagoas, a família depois da Era Vargas vai emigrar para a Lagoa fazer lá rádios, vão ter times de futebol, né? Repito, é uma família muito rica, a família Collor de Mello, inclusive. Em 63, o pai dele vai se envolvendo em uma polêmica, vai tentar matar um senador, ele vai disparar tiros em direção a ele dentro de um congresso, que é bizarro pra caramba, mas Collor vai tentar ao máximo primeiro não participar da política, ele quer adestrar-se ou voltar-se para a sua graduação, ele vai formar a sua economia, ele emigra para Maceió, ele abandona o Rio de Janeiro, onde sua família fez toda uma fortuna, todo um berço de ouro para ele no Maceió, ele assume a Gazeta da Lagoas quando o pai dele morre, e aí, comandando as mídias políticas, ele entende um pouco mais de publicidade também. Em 79, ele vai virar prefeito de Maceió, justamente pelo Arena, ou seja, já mostra que ele tinha em tempo de ditadura um apoio muito grande à ditadura, ele aumenta o salário de funcionários públicos, o que é bizarro, já que toda a sua campanha é contra os marajás, e ele vai contratar 3 mil cargos para serem sucessores em apenas uma semana, ou seja, o Collor é um tanto quanto complexo, ele traz uma mensagem anti-establishment, anti-sistema, e ele totalmente conta em todos os seus governos anteriores, até virar presidente do Brasil, ele fez tudo exatamente o contrário do que ele falava. Mas por que isso? A esquerda é em prol de estatais, a esquerda é em prol de intervencionismo, ele para duelar, criar uma bipolaridade anti-brizola, anti-luta, ele tem que ter um discurso que seja antes daquilo que a esquerda pontua, porque a esquerda estava crescendo muito no Brasil, o Sarney fez um gosto de direita muito merda, e aí ter a esquerda no poder é algo muito forte, e repito, a direita de Mário Covas, a direita de Maluf, a direita de Ulisses Guimarães não teve poder o suficiente para se manter no poder e conseguir ganhar grande jabá político. E aí por isso ele vem com o discurso de ser contra a esquerda, ganha mais destaques, já foi visto várias vezes na época na história do Brasil, esses discursos anti-a direita ou anti-a esquerda, mas pontuando que eu sou o contrário a tudo aquilo que há de ruim, é o que engrandece ele, ele não assina a emenda da direita já, ele vai ser deputado federal pelo PDS, que é, lembrando, um legado da Arena, ele vota em Maluf, não em integrado Neves nas últimas eleições, com o Sarneiro poder, aí sim, ele vai migrar para o PMDB, e ele se oferece para Ulisses Guimarães para concorrer à vice-presidência. Ulisses Guimarães, repito, tinha um nome muito mais relevante, já que ele foi o grande posturador da Constituição de 188, ele se oferece para ser o seu vice e ele escuta um cresça e apareça como resposta, o que é bizarro, porque, por fim, o Collor é eleito, e o Ulisses Guimarães não tem nem 5% dos votos. Então, resumindo, o cara realmente vai ser o furacão, ele vem do nada, sem ter grande jabá político, e ele, incrivelmente, vai ser eleito presidente. Agora, sobre o seu governo de verdade, o que ele faz? Ele é um grande neoliberal, ele foca, aliás, todo o seu discurso em ser um grande neoliberal, andava de atisqui para cima e para baixo, ele fala que vai tentar acabar com os marajás, ou seja, aqueles que tinham cargos públicos, mas que não trabalhavam efetivamente, que vai reduzir ministérios, que vai reduzir estatais, que vai privatizar, ele cria um plano nacional de privatizações, mas as pessoas ficam completamente chocadas no seu primeiro dia de governo. Assim que ele entra, pode ganhar faixa, pode colocar a mão na Constituição e prometer protegê-la, ele vai ter um decreto que ele vai confiscar as poupanças do Brasil. Hoje em dia não é mais tão hábito assim, por exemplo, eu investir em poupança, mas na época era bastante, eu guardar dinheiro na poupança, porque na época rendia muito, hoje em dia não rendia quase nada, inclusive uma poupança. Então, muita gente engenha na poupança e ele confisca todo o dinheiro na poupança, todo mundo tem acima de 50 mil cruzeiros, o que não era muito difícil, vai ter o seu dinheiro confiscado. E aí, meu irmão, vai ser o caos, o objetivo teoricamente era controlar a inflação, se eu tenho menos dinheiro circulante, eu abaixo os preços. A ideia era essa, o objetivo era esse, teoricamente o objetivo era bom, mas é um fracasso. Se eu tenho dinheiro segurado, eu tenho empresas fechadas que não tem como pagar os seus empregados, se eu tenho empresas fechadas, eu gero um desemprego em massa, ou seja, isso vai gerar uma puta falta de popularidade para ele, uma medida muito pouco popular, isso vai levar ele a ser muito prejudicado nos seus índices de apoio ao governo, ele vai ter um governo sim que ele demite funcionários, ele demite 70 mil funcionários públicos, gente para caramba, alguns deles que eram concursados inclusive, ele reduz de 23 para 11 ministérios, reduz para metade o número de ministérios, vai privatizar uma série de empresas, ele começa na verdade, porque ele não vai continuar, já que ele vai ter o processo de impeachment, que é o que eu falo agora em seu governo, o que é o impeachment dele? O seu próprio irmão é quem acusa ele, o Pedro Collor de Mello, ele vai acusar a corrupção na campanha eleitoral do Fernando Collor de Mello, ele fala que o tesoureiro criava um caixa 2, um tal de Persefarias, o Paulo Cesar Farias, que inclusive vai ser assassinado anos depois, de maneira muito esquisita, até hoje não descobrimos o que levou o assassinato Persefarias, mas ele era o tesoureiro da campanha do Collor, que vai criar muito o Caixa 2, e aí o irmão dele denuncia, fora isso, as orgias que rolavam, a casa da Dina, por exemplo, é um local em que se reuniam para fazer orgias e o Collor participava, não só ele, como seu irmão também, e também a sua mulher, Rosiane Sarney, a gente até julga que talvez o que levou o Pedro Collor a denunciar o irmão seja, quem sabe, um problema com a mulher, que ele era apaixonado pela mulher, resumindo, todo um escândalo polêmico, mas o próprio irmão é quem vai denunciar ele, e aí no Brasil, história, um movimento chamado Os Caras Pintadas, que pedem, pela queda de Collor, eles vão às ruas, eles param em frente ao MASP, que é o principal museu de arte de São Paulo, e lá 50 mil pessoas vão criar Os Caras Pintadas, pedindo pela queda de Collor, Collor fala que aqueles não são reais brasileiros, ele vem fazer pronunciamento em rede nacional, aquela hora que para o Jornal Nacional para todo mundo escutar o pronunciamento presidencial, e ele fala que verdadeiros cidadãos brasileiros, os verdadeiros, de verdade, os homens de bem, que me apoiam, que venham às ruas com as cores do Brasil no domingo, ou seja, para mostrar que muito mais há pessoas em pró dele, que ele vença o impeachment e continue como presidente, ele quer criar um movimento contrário ao do MASP, e aí o que é mais bizarro é que ao invés de irem com caras pintadas, pintadas em azul e amarelo como ele esperava, no domingo, esse domingo vai ficar apelidado como o domingo negro, o domingo negro, todos vão às ruas vestidos de preto, de luto, e é um número muito maior que ele esperava, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Mostrando que o povo após o seu impeachment está cansado de corrupção, o Senado também vota pelo seu impeachment de maneira esmagadora, vai ser 76 votos a favor do impeachment, contra 3 votos contra o impeachment, Collor renuncia ao cargo, antes de concluir o processo de impeachment, e aí quem é do seu lugar, de novo, é o seu vice, mas um vice de pouca expressão, mas que faz uma das maiores criações da história do Brasil, que é o Itamar Franco. O Itamar Franco também vem de carreira curtinha, ele foi prefeito de juiz de fora, foi senador de Minas Gerais, ele participou da Constituinte, ele é um dos participantes da Constituinte, e aí o que ele tem de maior jabá político que vai destacar ele pra caramba é a criação da Resolução Econômica Brasileira depois de anos de inflação, ao criar o Plano Real. Então, Itamar Franco num curtíssimo, desculpa, num curtíssimo governo faz uma das maiores criações da história do Brasil, que é o Plano Real. O Plano Real, ele é costurado por nomes importantes da economia, da sociologia, como é o caso do Ciro Gomes, com o qual agora a presidência, e um que na época foi o ganho mais destaque, que era o Fernando Henrique Cardoso. Eita! Fernando Henrique Cardoso ganhou jabá político o suficiente pra concorrer à presidência, que é o que ele vai fazer, inclusive. Ele era doutor em ciências sociais, vou mostrar um pouquinho na biografia dele, ele era doutor em ciências sociais, então um cara que tem PHD, um cara que era um filósofo, uma autoridade em vários assuntos, ele, durante a ditadura, ele é exilado no Chile, como grande parte dos professores de universidade, ele é exilado no Chile. depois, em 78, com a lei da Anistia, ele volta ao Brasil, concorre ao Senado pelo MDB, depois ele funda o PSDB e o PMDB, ele é um dos fundadores, inclusive. Ele vai ser, primeiramente, Itamar Franco, ministro das relações internacionais, relações exteriores, e ali ele ganha fama, e depois ele é chamado ao BTC3 pra ser o ministro da fazenda, e aí, ministro da fazenda é quem cuida de economia, então por isso ele é o grande nome da criação do plano real. Ele cria o plano real que vai conter a inflação, que vai aumentar o consumo, FHC é o nome e é fato que ele vai ser eleito concorrendo de novo, pela terceira vez com Luiz Inácio Lula da Silva, e ele vence Luiz Inácio Lula da Silva se elegendo presidente. Bom, é um cara que vai focar muito na economia, falando em FHC, pensando em provas, é focar em economia, ele diz que ele vai adequar o neoliberalismo, porque adequar, lembrando que o Collor já trazia um ideal neoliberal, continuado por Itamar Franco, e ele fala que os dois erraram porque ele vai adequar a maneira adequada o que era o tal neoliberalismo. Já no seu dia de posse, que ele recebe aquela faixa presencial, ele fala que o meu governo por afim a era Vargas, ou seja, ele já mostra para que ele veio. Ele não quer ser um interventor, ele quer a intervenção mínima do Estado, na verdade, ele quer flexibilizar aquelas leis trabalhistas, que é um dos grandes legados da era Vargas, ele fala que isso interrompe o Brasil a gerar emprego, segundo ele, e por último, ele vai privatizar estatal pra caramba, ele vai privatizar mais de 70 estatais, a CSN, por exemplo, que começou a ser privatizada com o Collor, é concluída no seu governo, uma das grandes companhias brasileiras, a Companhia de Cirurgia Nacional, a Vale do Rio Doce é privatizada em seu governo, e a Embratel, que eu acho que de todas as privatizações é que mais é apoiada tanto por direita quanto esquerda, já que gerou empresas como o TIM, Claro, Oi, Vivo, empresas essas que dão muito mais certo do que a Embratel, na época de telefone a ficha, que era uma época muito confusa, de tarifas muito altas, tanto pra se ter um número telefônico quanto pra usar o telefone, pessoas vendiam terrenos, vendiam carros pra comprar um telefone que não era celular, um telefone fixo com um número de telefone, então sim, a Embratel é muito deficitária e pós a privatização dessa pluraliza os meios de comunicação e nós temos aí uma comunicação muito boa no Brasil hoje em dia com as empresas que concorrem de maneira privada, tá? Então sim, é o cara das privatizações, a que mais cai em prova é a Vale do Rio Doce, essa criada lá na Era Vargas ainda, ele conclui a CSN, ele vai flexibilizar as destabilistas tentando ao máximo tirar o que ele consegue no Congresso pra que não tenha aquelas mesmas leis de Era Vargas, vai intervir ao mínimo possível no Estado e se eu olho fora a economia o que pode cair a mais quem sabe numa prova, vamos lá, na educação ele vai aumentar em quatro pontos a redução do analfabetismo acima de 10 anos de idade, é um número até relevável, mas na educação, por exemplo, o seu sucessor que é o Lula vai focar muito mais, vai ter muito mais destaque. Na saúde, também o Lula vai ter mais destaque depois, o foco do FHC é a economia, é o que mais lembra ele de maneira memorável, por isso cai mais em prova, mas na saúde o Brasil vai virar referência no tratamento HIV, referência mundial, inclusive, e ele vai reduzir os índices de mortalidade infantil. Só que depois no segundo governo, cara, a popularidade dele que era altíssima, ela se enfraquece muito, tanto é que o FHC nunca mais concorre a nenhum cargo público, nunca mais tentou nenhum cargo político pós-presidência. Ele vai emendar, aliás, a Constituição, ele vai ser o primeiro presidente a ter dois mandatos seguidos, a ter reeleição, porque ele vai ao Congresso pedir para que haja uma emenda parlamentar, aceite que ele seja candidato à reeleição, ele consegue passar, isso dá certo, inclusive, ele vai ser o primeiro reeleito porque ele vai conseguir passar essa medida parlamentar, e aí o problema é que no seu segundo governo ele vai ter baixíssima popularidade, porque ele aumenta o desemprego pra caramba, e aí, cara, governos com desemprego, inflação, pode reparar que na eleição atual o que mais bate na terra com os candidatos é inflação e emprego, o tempo todo, porque isso realmente gera um grande jabá político, né, e aí aumentando o desemprego, crescem os movimentos sociais, como o MST, por exemplo, no seu governo, cresce pra caramba, e vai ter um escândalo, né, que vai gerar uma puta reprovação do seu governo, que é o episódio dos apagãos, isso eu vivi, era nascido em governo FHC, e eu lembro, né, que a gente tinha ali vários imães de geladeira com várias medidas pra conseguir economizar energia elétrica, né, porque vai ter a seca das usinas hidrelétricas, vai ter que economizar energia o Brasil, e aí, por ele não investir muito em energia, aí o Lula vai vir só batendo nisso, só batendo nisso, é um governo que não gera energia, eu vou focar o meu governo em energia, e aí, na próxima candidatura, né, o Lula vai concorrer com o legado do FHC nas mãos de um tal José Serra, e o Serra, meu irmão, não vai ter nem chances pro Lula, porque o Serra, apesar de ser ministro da saúde durante o FHC, né, aliás, por isso que ele consegue um grande jabá político, ele fala de redução da mortalidade infantil, ele fala da representatividade das campanhas contra o HIV no Brasil, que é, repito eu, de influência internacional, então assim, o Serra tenta como ele pode, focar em saúde, já que é da área que ele é, e é onde ele administrava, mas não consegue, o Lula bate muito feio no apagão, bate na inflação, bate no emprego, né, PT, Partido Trabalhador, desemprego é não trabalhador, e ele consegue agora, depois de quatro derrotas, o Lula é eleito presidente do Brasil, né, aliás, ele é eleito também porque ele marca muito a suavização do discurso dele, ele cria um discurso um pouco mais moderado, diria eu, né, pensa que as bases petistas, elas eram comunistas, se ele traz um discurso comunista, ele nunca seria eleito, o Brasil não consegue com facilidade discursos muito radicais, é muito raro, inclusive, né, tem alguns poucos casos na história de um presidente eleito com um discurso radical, o Bolsonaro foi eleito com um discurso bastante radical, inclusive, né, de ultradireita, diria eu, e aí ele afrouxa um pouquinho, né, agora a gente fala de um presidente que criou muitas medidas sociais, né, mas que sim, também enriqueceu muitos banqueiros, repara em quanto ser moderado, ele vai focar sim em gerar o fim da fome, em gerar a fome zero, minha casa, minha vida, uma série de medidas sociais pra galera mais ralé que vão apoiar ele, mas ao mesmo tempo ele foca na elite, repito, nunca antes na história banqueiros enriqueceram tanto como no governo Lula, então o que ele faz é moderar pra que ambos os lados saiam satisfeitos, né, algo bastante varguista se lembrar ali no passado, né, Vargas era pai dos pobres, mas também era mãe dos ricos, aliás, várias medidas do Lula ele tenta lembrar um pouco se memorável ao Vargas, né, ele quer um pouco vestir essa bagagem de eu sou o heredeiro de Getúlio Vargas. Bom, na economia ele era visto com um grande suspeito pelo mercado financeiro, né, e ele foca justamente seu governo na economia, ele controla a inflação, que cai pra caramba, inclusive, a inflação quando o Fernando Henrique Cardoso ele sai do governo era de 12%, e o Lula consegue cair pra 3%, né, ele reduz em 4 vezes a inflação, isso já é um jabá político ferrado, ele estabiliza o real, né, o real criado pela FHC sem dúvida é uma grande criação, criada durante Itamar Franco, aliás, é muito pegadinho em prova, o real é criado durante Itamar Franco pelo FHC com o município da Fazenda, né, e depois ele vai ganhar jabá político pra ser presidente do Brasil. Bom, o PIB cresce em 4% ao ano, isso eu digo em relação à média, tá, são 8 anos de governo, e é uma média de 4% ao ano, isso é algo surreal, mas cresce, não à toa, cresce muito também com base no crescimento da China, né, ele surfe essa onda da China crescendo, e vai tornar a China nosso maior mercado consumidor, isso é algo importante pra que o Lula tivesse um governo que vai ter sua reeleição justamente pelo crescimento do PIB, a China consome 80% da nossa soja, a soja é o foco inicial do Lula, a China consome 50% do nosso ferro, 45% do petróleo, então assim, reparem o quanto que nossos maiores produtos são consumidos avidamente pela China, isso gera uma China em crescimento e o Brasil vai como se fosse, sabe aqueles tubarões que enquanto comem tem um peixinho do lado abocanhando os restos, esse vai ser o Brasil, ele vai ser esse peixinho ao lado do tubarão chinês e vai abocanhar o que pode, vai engordar o peixe, tanto é que quando estoura a crise de 2008, né, aquela crise famosa, que inclusive vai ser uma crise mais poderosa que a crise de 29, a crise de 2008 quando estoura, o Lula vem a público falar que o Brasil não sentiria tão forte a crise, o Brasil só sentiria uma marolinha, como ele fala, a frase famosa dele, vai ser uma grande onda, um tsunami, como outros países, nós só vamos sentir a marolinha porque o Brasil cresceu o suficiente para estabilizar fundo de reserva e passar pela crise e vai conseguir, cara, e é o que é mais bizarro, ele consegue, né, num governo em que ele aumenta o salário mínimo em 60%, se eu pego de 2003 quando ele entra até 2009, ele aumenta 60% do salário mínimo, é um grande crescimento, né, um crescimento sustentável, diria eu, porque crescer mais que isso também geraria prejuízo por parte dos empresários, ele vai aumentar em 10 milhões de empregos, então ele cria 10 milhões de novas opções de emprego, então novamente mais um jabá político e com essa soma de fatores, crédito baixo, Brasil crescendo em PIB, juros baixos, aumento do salário mínimo, emprego, ele vai aumentar o consumo, e o consumo gera na gente, rapaziada, ele gera aquela sensação de que o governo tá bem, consumir no mundo capitalista é algo atraente, né, você tá cansado e triste, tu vai numa loja no shopping, compra uma roupa nova, sai feliz pra caramba, compra uma maquiagem nova e tá muito feliz, ou tu vai ao cinema, ou toma cerveja, como picanha, tu faz churrasco, o consumo gera ali algum retrospecto de felicidade na gente, então, esse consumo alto do Brasil vai gerar o povo apoiando como nunca antes na história um presidente, ele vai ter aí até o segundo turno 89% de aprovação pública, isso é muito alto, né, e aí se olhar pra um aspecto social, ele criou uma casa minha vida, criou o Bolsa Família, deu muito errado, mas criou o Fome Zero, o SUS vai dar muito certo no seu governo, ele não vai exatamente criar, mas ele vai fidedignizar e gerar o sistema do que é o SUS hoje em dia, com o nome SUS, inclusive, o SUS é algo de influência internacional, tá, o SUS, ele é algo honrável, isso é algo indiscutível, o mundo inteiro olha pro nosso SUS, que assim como a nossa Constituição é algo bonito no papel, mas que na prática, infelizmente, depender do SUS é uma tristeza, né, filas de hospitais lotados, eu já dependi do SUS, é tu ficar 5 horas numa fila pra ser atendido, o que é absurdo, pra depois ser atendido em 10 minutos de maneira ridícula, sem sequer resolver esse problema, então assim, o SUS é belíssimo no papel, mas na prática, tal qual a Constituição não dá tão certo, na educação, aí sim é um esplendor, ele vai criar 18 universidades, né, é bastante coisa pra um governo só fazer 18 universidades, mas aí o escândalo que coloca o fim do seu governo é o escândalo do Mensalão, e aí já desde 2005 há duras críticas, ele vai conseguir ser reeleito, né, após Mensalão, é o maior escândalo de corrupção da história, até então, depois tem o Petrolão e o Lava Jato que ultrapassa isso inclusive, e é basicamente um caixa 2 a parlamentares, se eu quero passar uma medida legislativa, eu compro os votos dos parlamentares com esse caixa 2, então pra que o PT criasse uma série de leis, uma série de medidas e investimentos, ele vai comprar muito voto, né, à base do Mensalão, Lula diz que não tinha nada a ver com isso, Lula não vai ser condenado por esse caso, né, vai ser depois pelos casos do Sítio da Tibaia, do Triplex do Guarujá, mas até então, por esses casos, ele não é condenado, inclusive, depois vai ser descondenado porque falam que não há imparcialidade, né, por parte do Moro, inclusive, depois vai ser ministro da Justiça do próprio, do próprio Bolsonaro, então, ao fazer isso, mostrou imparcialidade, e aí vão acabar com todas as condenações, ele concorre esse ano à eleição presidencial, mas o escândalo do Mensalão é um puta escândalo de corrupção, tá, em que outros petistas famosos serão presos, né, seus ministros, inclusive, mas o próprio Lula não, né, encerrando aí o seu governo, que criou-se, teoricamente, muita coisa com um puta escândalo de corrupção. Queridos, boa prova, arrasem! e aí